Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo esse vídeo aí, pra mostrar pra vocês hoje, mais uma coisa que eu troquei no meu golzinho que eu tava querendo tocar faz tempo, né? Que era ali os faróis, né? Ele tava estragado lá de esquerdo, né? Tava com um problema ali, tava todo desalinhado, ele já era paralelo, né? Mas um tempo atrás acho que eu fui trocar a lâmpada, não me lembro do meu repórter, faz tanto tempo, né? Eu acabei rasgando aquela borracha que vai ali atrás do farol pra segurar ali o soquete da lâmpada, né? Aí, né, eu pensei em acabar ali comprando o original lá de esquerdo, né? Só que o meu direito era o original Arteb, né? Tudo certinho, alinhadinho, beleza, né? Só que daí foi aquela luta, né? Aquela saga de correr atrás do farol lá de esquerdo, específico lá de esquerdo da marca Arteb, que é o original aqui do Gol Quadrado, né? Acho que o CBE também, pode vir alguns quadrados, veio com a marca CBE, né? O meu tava com o Arteb. Aí cacei tudo em ter lugar, cara. Fui em várias lojas físicas aqui na região. Chegava lá, o pessoal fala, ah, vai tal loja que lá tem. Aí chegava lá, não tinha, ah, aqui não tem, tem tal loja. E fui, cara, fui um tempão tentando achar e acabei não conseguindo encontrar, né? Aí passei agora pra caçar pela internet. Fui na internet também achar, vi alguns modelos ali de algumas lojas, né? E teve um que eu achei que, vi, achei um, né? Na real, original, que era o lado direito, né? Que é o lado que eu já tinha, né? E depois, muito tempo, achei numa loja o lado esquerdo, né? Aí eu vi isso aí e falei, cara, é isso que eu vou comprar. Só que antes de comprar, eu fui lá e perguntei pro cara, né? Mandei mensagem lá no Mercado Livre, né? Perguntando ali se o farol vinha com as peças tudo pra montar, né? Aí a resposta que eu obtive do vendedor foi, o farol vai como está na foto, né? Aí na foto era só o farol, cara. Só aquela parte de vidro ali, né? Eu fiquei, putz, se eu for comprar só isso aí e depois ter que correr atrás das pecinhas aqui, vai dar mais confusão, né? Aí, o que acontece? Esse tava no valor, acho que de 190, se não me lembro, na época. Aí, esses dias aqui agora, né, cara? Eu tava lavando o gol ali e olhei pra aquele farol esquerdo tudo zoado ali. Cara, me deu, sei lá, me deu uma raiva, na verdade. Falei, ah, cara, eu quero saber? Semana que vem eu vou ali na loja, no que eu sempre levo pra arrumar meu golzinho nessa parte elétrica, de farol, essas coisas assim, e ver se eles têm lá o original ou se não tiver, alguma outra marca ali pra ficar bacana, né? Aí fui lá no cara, levei, já vou mostrar pra vocês ali, tá, galera? Ele trocou pra mim e deixou alinhadinho, cara, bonitinho, bacana, né? Aí acabei optando por colocar os dois de uma outra marca lá que não é a Arteb, né? Coloquei um paralelo, mas ficou bacana. Essa peça paralela, por aquilo que pareça, deu certo comigo, né? Já comprei outras peças que não deu certo e essa aí ficou bacana. O cara alinhou, ficou certinho, ficou massa pra caramba. Vou mostrar pra vocês ali já. Aí, né, ele cobrou, acho que foi 190, isso, 190 cada, né? Então, 380 ao total, mas já estaladinho, alinhadinho, bacana, cara. Eu gostei pra caramba do resultado, né? Então, essa é a dica pra vocês aí. Se for procurar farol especificamente, cara, é difícil encontrar. Eu passei por isso. A não ser que vocês encontrem na loja, perto da casa de vocês, aí seja fácil de encontrar o farol original, né? Mas pra mim, cara, foi difícil, cacei, 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 não achei. Então, eu optei pelos paralelos, gostei do resultado, vou mostrar pra vocês aqui agora. Então, galera, vou mostrar pra vocês aqui, troquei o farol, né? Troquei esse farol aqui, troquei os dois, na verdade. Eu vou mostrar pra vocês o lado direito, né? E agora ficou bem alinhadinho entre o farol e o pisca, né? Vocês vão conseguir ver no vídeo que eu vou deixar aqui no final, como anteriormente ele tava tudo desalinhado. Agora ele não ficou bem rente aqui, bem juntinho, né? Por causa desse cara aqui mesmo, por causa das molinhas dele lá, dos prendedores, já tão tudo zoado, né? Aqui do lado direito também. Ficou bacana pra caramba, eu gostei, ó. Ficou bem... bem legal, né? Agora o próximo passo que eu quero ver se eu faço é trocar esses piscas aqui por colocar aquele cristal, né? Todo branco, na verdade. Eu não coloquei agora porque o rapaz não tinha no momento, né? Ele não tinha desse modelo todo que eu queria, todo branco. Ele tinha um que era fumê, cara. Mas eu achei que ia ficar muito escuro, né? O carro já é preto com o pisca fumê, eu acho que não ia ficar bacana. Eu quero colocar ele branco, né? Fica bem legal, né? E também outras coisas que eu quero fazer agora, né? É colocar as LED aqui na frente também. Ele tá sem, tá só com a super branca, né? Deixa eu colocar as LED nele também aqui. Mas olha que ficou bacana o resultado. Gostei pra caramba, né? Vou mostrar pra vocês a peça que eu tinha quebrado do outro lá, né? É um outro modelo, né? Mas seria mais ou menos essa peça aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tentar mostrar de uma outra forma. É essa peça aqui, ó. Isso aqui que eu acabei quebrando do outro modelo, né? Acabei não encontrando o que dava certo naquele modelo. Então eu resolvi trocar de uma vez só esse farol. Eu coloquei os novos, né? Ficou bacana pra caramba. Eu optei pra eu colocar os dois novos aqui. Porque ia ficar o wartab lá do lado direito com a... Vamos supor assim, meio que queimado, né? E o esquerdo ia ficar novo aqui com a lente nova. Entendeu? Por isso que eu optei pra eu trocar os dois. Beleza? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, no primeiro vídeo que você está vendo, já se inscreva. Deixa o seu like. E valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.